Eu tenho um gesto exato, sei como levantar Aprendi num filme pra te usar Um certo arco doel, de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Eu canso um fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão? Eu tenho um passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro, a fórmula do amor 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 Eu tenho a força usada pra me fotografar Aprendi nos livros do dia usar Um certo arco doel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um bom papo, e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão? Eu já vi o charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro, a fórmula do amor 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 Eu já vi o charme, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Você! Ainda encontro, a fórmula do amor Ainda encontro, a fórmula do amor Ainda encontro, a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro, a fórmula do amor Ainda encontro, a fórmula do amor Ainda encontro, a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro, 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 a fórmula do amor Lulululululululululul...